A Cartoon Network foi, por bastante tempo, o melhor canal de desenhos infantis existente. Nos melhores anos, ela até passava sufoco contra a Nickelodeon ou até mesmo a Jetix. Só que a Jetix virou essa desgraça XD, e a Nick você sabe. Tirando Bob Esponja e a Ecarly, nunca foi lá grandes coisas. Muito sempre se discutiu sobre qual realmente foi a geração de ouro da Cartoon. Alguns dizem que foi a primeira com os desenhos mais antigos. Johnny Bravo, Meninas Superpoderosas, Dexter, Dudu e Edu, e por aí vai. Outros preferem a segunda, Mansão Foster, Juniper Lee, Childer, Flapjack. E a maioria prefere a terceira. Até porque foi nela que, de fato, a Cartoon Network se consolidou como o maior canal de desenhos existente. Hora de aventura e um incrível mundo de Gumball, apenas um show, Over in Garden Wall, e você entendeu. Depois disso, a Cartoon ainda passaria por outras duas gerações. Só que, vamos ser sinceros, quase ninguém liga pra esses desenhos. Hoje em dia, o canal da Cartoon vive exclusivamente do seu passado. É só pegar qualquer agenda semanal de 2023 e ver que o mais exibido ainda é a terceira geração. Steve Universo, Hora de Aventura, Gumball e até mesmo Urso Sem Curso. Desenhos da geração seguinte, como Osvaldo e O Mundo de Greg, até aparecem. Mas coitados, estão literalmente largados num horário tenebroso. Tipo, meia-noite ou quatro da manhã. Nem eu fico acordado com quatro da manhã, imagino uma criança. Mas enfim, o ponto não é esse. Se alguém me perguntasse qual a geração da Cartoon mais me agradou, eu também iria dizer terceira. Mas não por causa dos desenhos famosos, como Hora de Aventura ou apenas um show. E muito menos por conta dos clássicos de ação como Ben 10 ou Mutante Rex. E sim por causa de uma programação bem específica de três desenhos. Três desenhos que passavam pela parte da manhã, entre nove e onze horas. Três desenhos que não eram os mais conhecidos da sua época. E três desenhos que marcaram muito a minha infância. Ó, nesse vídeo eu pretendo focar só em Carrapatos e Catapultas. Até porque foi o meu desenho favorito dos três. Mas tanto Trombatrem quanto Invasão Plankton também tem um lugar guardado no meu coração. Só que desse lugar, a gente fala outro dia. Carrapatos e Catapultas é uma série brasileira criada por Almir Correia. E realizada por um projeto brasileiro chamado AnimaTV. A AnimaTV foi um concurso realizado pela Secretaria do Audiovisual do ex-Ministério da Cultura. Quando ele ainda existia. Lá pelo ano de 2008 a 2009. A ideia era fomentar novos projetos puramente brasileiros de desenhos infanto-juvenis. Durante a existência do concurso, mais de 250 projetos foram enviados. Destes 250, 17 foram pré-selecionados para receber uma verba de 110 mil reais. Para assim poder realizar um episódio piloto. Um episódio piloto é feito quando uma série precisa mostrar a sua ideia para possíveis investidores, mas não tem dinheiro suficiente para criar algo refinado e finalizado. Então eles criam uma versão inferior para servir de vitrine. Para dar uma ideia do que vai ser a série. Com certeza o seu desenho favorito tem um episódio piloto, e ele é bem mais simples em relação às versões finais. Enfim, desses sete pilotos, apenas dois vingaram. Trombatrem e Carrapatos e Catapultas. Nisso, o projeto Carrapatos e Catapultas recebeu um valor de quase um milhão de reais para a produção da primeira temporada da série. E é justamente dela que eu vou falar aqui para vocês. Carrapatos e Catapultas tem um total de três temporadas com três episódios cada uma. Totalizando 39 episódios, mais esse piloto que eu falei ali atrás. Porém, como uma boa criança que não fazia lá muita ideia do que era a internet lá em meados de 2012, eu meio que só via os mesmos três episódios da primeira temporada em um looping eterno. Então eu só vou falar desses. Até porque eu já vi as outras duas temporadas, e é literalmente a mesma coisa. A alma do desenho está muito bem representada nesses primeiros três episódios. Então, é isso que importa. Todo episódio de Carrapatos e Catapultas tem uma mesma estrutura. Primeiramente, eu não posso deixar de falar da abertura do desenho, que tem uma das músicas mais icônicas que eu já ouvi na vida. Essa abertura aí acabou mudando ao longo das temporadas seguintes, tanto a música quanto as cenas. E eu não sei se é o meu saudosismo falando, ou se só é pior mesmo, mas eu não gostei muito da mudança. Carrapatos e Catapultas Carrapatos e Catapultas Quatro amigos Carrapatas Um bode e bolão É, eu ainda prefiro o original. Todo episódio, tirando o primeiro, que é o piloto, tem o mesmo núcleo de personagens. O boom é o protagonista tranquilo que não gosta de chamar atenção. O bode é aquele amigo mais eufórico que está sempre tentando fazer alguma coisa. O bolão é só um estereótipo de personagem tapado. Ele serve pra criar piada sobre ficar entalado em qualquer lugar, ou só comer muito. Ele sempre tá comendo muito. E o baixinho, além de ser o sobrinho do boom, é o estereótipo de uma criança. O personagem que sempre faz coisa de criança. É ele que sempre enche o saco do tio pra ter dinheiro pra se catapultar. É ele que sempre quer doces. É ele que sempre é hiperativo. E você entendeu? Uma criança. O universo de carrapatos e catapultas se passa no planeta Vaca, que provavelmente tem esse nome por causa de uma vaca gigantesca que aparece na introdução. Talvez seja isso. A ideia aqui é que existem dois mundos dos carrapatos. Um mundo físico, que é onde nossos protagonistas passam a série inteira, e o paraíso, a qual eles também chamam de mundo dos carrapatos fantasmas. Uma utopia em que todos os carrapatos vão quando eles explodem. A ideia de explodir aqui em Carrapatos e Catapultas não é vista como algo ruim ou como o fim das coisas. Muito pelo contrário, todo mundo quer explodir. É quase como um mantra de todo carrapato existente. Todo mundo quer explodir e ir pro mundo dos carrapatos fantasmas. Tanto que, quando qualquer um deles explode, ele é sempre muito parabenizado por todo mundo. A metáfora aqui eu acho que ela é bem óbvia. O paraíso, ele é o céu. Mas especificamente essa ideia de céu cristão. Onde a vida após a morte é eternamente abençoada em um estado perfeito e natural da eterna existência. Ou seja, um local perfeito. Todo final de episódio, a mãe do boom, que já explodiu faz um tempo, liga pra ele de uma conexão direta entre os dois mundos. E em toda ligação da mãe, a conversa é sempre a mesma. Ela enfatiza que o paraíso é perfeito, que lá todos os dias são incríveis, que todos são vencedores, que todos sempre estão felizes e que todo mundo encontrou a sua paz. No final de cada discurso, ela repete, quase que em forma de um mantra, pedindo pro boom explodir logo e ficar com a sua mãe no mundo dos carrapatos fantasmas. E em todo episódio, o boom nega. Suque, suque, suque! Eu não tenho pressa, mãe. Suque, filhinho, exploda e venha morar aqui com a mamãe. Venha aqui pro paraíso. Você vai adorar. Ele não quer explodir. O boom é talvez o único carrapato do planeta vaca que não quer explodir. Ou melhor, que não tem pressa pra explodir. Todo mundo nesse universo vive a sua vida em prol de ir pro paraíso. O bolão e o bode estão sempre indo pra clínicas de engordamento ou tomando aquelas pílulas mágicas pra justamente morrer. Enquanto o baixinho tá sempre comendo o máximo possível. Mas aí eu não sei se é porque ele quer explodir ou se é porque é uma criança em fase de crescimento. É quase como se as pessoas não vissem na vida que elas têm algo bom. Não é uma etapa da vida e sim só uma passagem. Ninguém quer ser um mero carrapato vivo em um mundo cheio de perigos, criaturas hostis ou só problemas. Se a vida no paraíso é tão mais fácil, pra que viver fora dele? Mas o boom não vê dessa forma. Pelo menos ele não consegue enxergar assim. Carl Frederiksen é o que a gente facilmente poderia chamar de um velho rabugento. Depois que ele perdeu a sua esposa, a pessoa que ele mais amou na sua vida, algo dentro dele mudou. Assim fazendo o coitado viver só e completamente recluso desde então. Qualquer pessoa que chegasse, mesmo que da forma mais pacífica e amigável possível, ou ele ignorava, ou ele ia grosseiro. Ele não queria papo com ninguém. O lance é que os tempos estavam mudando. A cidade em volta dele estava crescendo e a sua casa não estava acompanhando essas mudanças. O Carl recusava toda e qualquer oferta de venda da sua moradia. Afinal, ele não queria mudar nada. Ele só queria ficar em paz naquele lugar até morrer. Assim como aconteceu com a sua esposa. O problema é que através de uma ação judicial, a construtora fez o tribunal ordenar ele a se mudar para um asilo, alegando que o Carl não tinha mais condições de viver sozinho. E o resto vocês provavelmente já sabem. O doidão ergue mais de 100 mil balões de gás hélio sobre a sua casa e sai voando com ela até uma cachoeira na Venezuela. Pode não parecer, mas tanto o Carl quanto o Boone tem muito mais em comum do que você imagina. E eu juro que eu não citei Epidaltas Aventuras só porque eu gosto muito do filme. O Carl tem o que muitos psicólogos chamam de metateciofobia, ou melhor, medo de mudança. Já o Boone não necessariamente tem algo que chegaria ao nível de se tornar uma fobia, mas ele tem medo. Definitivamente o Boone tem medo. O medo da mudança é uma condição que faz com que as pessoas literalmente evitem mudar qualquer aspecto da sua vida pelo pavor do desconhecido, pelo medo daquilo que a gente não faz ideia de como é ou como resolver. Aquela frase famosa que você já ouviu milhares de vezes que o Lovecraft falou. O maior medo de todos é o medo desconhecido. Um exemplo prático muito bom do que eu falei agora é ver aqueles programas de acumuladores compulsivos. Por exemplo, essa senhora aqui tá prestes a ser despejada da sua casa, por motivos óbvios dela simplesmente estar inabitável. Então a única forma disso não acontecer é ela permitir uma limpeza geral, o que resultaria em tirar muitas das coisas que ela, entre aspas, ama, muitas das coisas que ela se apegou demais no passado. O problema dessa senhora é que ao perder esses objetos, objetos que marcaram ela em algum momento da vida, ou objetos que simplesmente são sentimentais, ela sente que perde controle da sua própria vida. Porque na visão dela esse tipo de mudança seria drástica demais, e isso machuca. Entenderam a vibe do que eu quis mostrar? Então, é mais ou menos isso que acontece com o Carl. Quando o Carl viveu a vida inteira dele com a sua esposa naquela casa, ele criou uma zona de conforto muito grande. Até mesmo quando ele decide tomar a decisão mais insana da sua vida, ele ainda não consegue tirar os pés daquele lugar. Tanto que o único momento que ele vence esse medo, é quando o Russell tá em perigo, e precisa ser salvo. O Boon não faz ideia de como é o mundo dos carrapatos fantasmas. Claro, a sua mãe ainda continua todos os dias fazendo o maior marketing positivo do lugar pra ele. Mas mesmo assim, no mundo atual ele tem bons amigos, ele tem alguém pra cuidar, ele tem um emprego e ele não tem pressa. Explodir e ir pro mundo dos carrapatos fantasmas seria mudar muito na vida dele. Seria perder pessoas queridas com quem ele conviveu por décadas. Seria precisar reaprender todo um sistema de um mundo novo. E isso não é confortável. Pelo contrário, pra ele é muito desconfortável. Claro que o nível de desconforto do Carl é mil vezes maior que o do Boon, mas ambos não gostam e não pensam na ideia da mudança. Tanto que quando um amigo dele é coroado, rei do planeta vaca, e vai embora, ele fica o episódio inteiro tentando reverter isso, porque ele não gostaria de perder o amigo dessa forma. Eu acho que pro Boon, o que causa tanto desconforto na ideia de explodir, é que ninguém tem muito controle sobre isso. Engordar e tomar pílulas especiais pode acelerar o processo, mas no final você sempre vai explodir do nada. Você pode estar malhando e só explodir. Ou você pode estar no meio do seu trabalho e, pum, virou fantasma. A mudança é sempre muito mais difícil quando não somos nós que controlamos ela. Por exemplo, se você decide sair da sua casa e morar em outro lugar, é tranquilo. Você por meses e meses maturou essa ideia na sua cabeça e transformou ela numa realidade confortável. Ou pelo menos confortável o suficiente pra você sair de casa. Agora se seus pais literalmente te dão a data limite pra você ir embora sem você querer isso, é muito mais difícil. Porque não foi algo que você refletiu, não foi algo que saiu de você. Logo, não se criou uma zona de conforto acerca disso. Comendo pouco e evitando engordar muito, o Boon continua criando uma sensação de controle enorme, onde ele sabe que não vai explodir a qualquer momento. Uma hora ele vai. Mas não agora. E também tem aquilo, né? A vida dele é boa. Não é como se o Boon e seus amigos fossem torturados ou vivessem na extrema pobreza. Não, eles vivem uma vida confortável. E talvez de todo mundo ali, o Boon é o único que acaba valorizando isso. Através de um medo? Sim, através de um medo. Mas ele valoriza. Se um dia ele tiver que explodir e viver com a sua mãe no paraíso, ele, querendo ou não, vai. Tá ligado? Não tem muito como ele parar essa coisa. Mas não agora. Agora ele tem outras coisas pra aproveitar e pra viver. Até porque, quanto mais ele aceitar essa ideia de que uma hora ele vai pro paraíso, mais fácil é de fato ele se sentir bem pra ir pro paraíso. É como dizem. De tempo ao tempo. O Bolão durante toda a série é completamente o oposto do Boon. Ele definitivamente é o carrapato com a maior vontade de explodir e também é o que mais se frustra por nunca conseguir isso. Ao mesmo tempo que a série ensina uma lição sobre mudanças e paciência pelo lado do Boon e a sua vontade de ficar no mundo físico, ela também traz o Bolão como essa antítese que ao mesmo tempo que se frustra constantemente por nunca conseguir alcançar o seu sonho, também nunca desiste dele. No penúltimo episódio da primeira temporada, o Bolão, em seu 19º aniversário, decide por um final nisso tudo e finalmente explodir. Ele vai a clínicas, toma pílulas e faz de tudo pra finalmente ir pro paraíso. Afinal, esse é o sonho dele. Mas não é assim que a banda toca. As coisas não funcionam no tempo do Bolão. E mais uma vez ele fracassa. No final do episódio, após ele chorar por não ter conseguido de novo, ele desiste. Só vou desistir quando eu explodir. Carrapatos e Catapultas traz muitas questões na mesa e nunca vilaniza nenhuma delas. O Boon não é o errado por não querer explodir. Assim como os outros carrapatos também não são errados por quererem. São escolhas de vida. São caminhos a serem seguidos. Não existe certo ou errado. Não existe bom ou mal. Existem escolhas. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Qual caminho seguir? A série vive nesse dilema entre ócio e movimento, ficar ou ir, correr ou não correr. E todas as respostas são válidas de certa forma. Ou você pode ser o Bolão, que tem o sonho de ir pra um lugar mais fácil e melhor em uma utopia, até porque um lugar desse não tem como ser ruim. Ou você aproveita o que você tem como bum. E não tem pressa de sair. Mas e você? Se pudesse escolher uma dessas opções pra sua vida agora. O que você escolheria? Continuar com o que tem ou seguir pra algo diferente? Ficar no lugar ou tentar ir pra outro? Mudar ou não mudar? Eis a questão. Mudar ou não mudar mas mac Khoury масlidade? Mudar ou não mudar? Mudar ou não mudar a natureza? Mudar ou não mudar mas maisり.